No horário de Brasília, meio-dia, quatro minutos. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. A CBN Floripa vai junto com o torcedor para o estádio. O FN, nas plataformas digitais. A emoção do futebol, onde você quiser. E joga a Barça ali na direita, avançou, tentou. CBN Floripa. O nosso futebol para o nosso torcedor. Oferecimento. Zita. Construir bem a nossa arte. Soluções financeiras é com a Cressol, onde tudo começa por você. Cressol. Tudo para construir, reformar e decorar. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia, no atacado e varejo. Energiluz. Iluminação elétrica, energia solar, louças, metais e muito mais. E o lugar certo para ouvir o jogo é aqui. Para alugar um imóvel, é na Ibagi. Rádio CBN Floripa. ZYE 252. FM 90,3 MHz. Florianópolis, Santa Catarina. CBN. Em cima do lance. Oferecimento. Firenze Centro de Eventos. Proporcionando momentos inesquecíveis. E Giacomelli Móveis. Há 50 anos evoluindo para o lugar do seu jeito. Apresentação. Rodrigo Faraco. Olá, boa tarde. A você ligado na CBN Floripa. Estamos chegando com o esporte, com a faixa esportiva da CBN Floripa, aqui no 90.3 FM. Vamos aos destaques do programa de hoje. É sábado. A primeira grande decisão do Campeonato Catarinense 2024. Brusque e Criciúma reiniciam os treinamentos. No Havaí, técnico Eduardo Barroca garante Série B em alta intensidade. No Figueirense, Departamento de Futebol analisa a possibilidade de jogo-treino no final de semana. E no programa de hoje, uma entrevista ao vivo com o lateral que pode estar de volta, quem sabe, né, ao Scarpelli. E hoje é dia de seleção brasileira contra a Espanha. A segunda partida sob comando de Dorival Júnior. Estamos em Cima do Lance e você vem com a gente. Na Cara do Gol O nosso Na Cara do Gol é aquele convite para a interatividade. É você participando com a gente, fazendo a programação da CBN Floripa, da faixa esportiva da CBN Floripa. Nessas próximas duas horas com o Em Cima do Lance e muita informação e com o debate diário e as análises. A opinião. Você vota, por exemplo, na nossa enquete no arroba CBN Floripa do X, que é o antigo Twitter. A pergunta é, para quem você vai torcer na final do Campeonato Catarinense? São três opções. A primeira opção, Brusque. A segunda opção, Criciúma. E a terceira opção, tanto faz. Torcedor da capital, fora da final, né? Nosso público alvo aqui, o torcedor do Havaí, o torcedor do Figueirense. Será que se dividem em relação à decisão do Campeonato Catarinense? Ou largaram de vez e tanto faz? Lembrando que o Criciúma campeão seria o décimo segundo título do Criciúma na história. O Havaí tem 18, o Figueirense tem 18, o Joinville tem 12, o Criciúma tem 11, a Chapecoense tem 7, o Brusque tem 2 títulos, então o título do Criciúma seria a 12ª conquista do Criciúma. Um título do Brusque, o terceiro título na história. Então tem essa corrida paralela aí também no número de títulos nos 100 anos de história do futebol de Santa Catarina, do Campeonato Catarinense. Então vote lá na nossa enquete, mande a sua mensagem também, participe com a gente nas nossas mídias digitais, no arroba CBN Floripa do X, do Instagram, nas lives no X, no Facebook e no youtube.com barra CBN Floripa e mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, 48991813800, as suas mensagens de texto, de áudio também, o áudio a gente roda lá no debate da galera, dentro do debate diário. Participe com a gente, faixa esportiva da CBN Floripa, a maior faixa esportiva do rádio catarinense, do futebol de Santa Catarina, é o nosso futebol para o nosso torcedor. Vamos fazer aquele intervalo, daqui a pouco a gente volta com as informações da dupla. Até já! Em cima do lance. Seja qual for o seu evento, o Firenze Centro de Eventos tem a solução perfeita para você. Contamos com cinco ambientes modernos e acolhedores. Oferecemos infraestrutura completa para eventos de todos os tamanhos e estilos. Com uma localização privilegiada. A apenas dois minutos da BR-101, próximo à Avenida Fatempe, em Palhoça. Venha nos visitar e descubra por que somos a escolha certa para o seu evento. Acesse a arroba Firenze Centro de Eventos. Firenze Centro de Eventos. Proporcionando momentos inesquecíveis. A Jacomele Móveis tem uma novidade para a região continental. Inauguramos a nossa nova loja na Avenida Presidente Kennedy, em São José, ao lado do supermercado Imperatriz. Estamos prontos para ajudá-lo a alugar o seu imóvel. A eficiência e tecnologia de sempre, agora mais próximas de você. Jacomele Móveis. Há 50 anos evoluindo para alugar do seu jeito. Em Palhoça, seu IPTU faz toda a diferença. Faz mais salas de aula, mais projetos de saúde, mais melhorias em toda a cidade. E você faz bem em pagar seu IPTU em cota única. Até 30 de março, você tem 25% de desconto. E 15% pagando até 30 de abril. Aproveite os descontos e acerte hoje mesmo seu IPTU. Sua economia faz Palhoça melhor. Prefeitura de Palhoça. Trabalho que constrói o futuro. Economize com as ofertas do mês da construção Cassol. Argamassa bem fixa, 20 quilos, R$ 21,50. Betoneira Menegote, R$ 3.999. Caixa de gordura Tigre, R$ 219,90. Impermeabilizante Tec Plus Top Quartisolite, 18 quilos, R$ 54,90. Tudo em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Faça na Cassol. Tudo para construir, reformar e decorar. A Cantina Zabote atravessou a rua agora e está de frente para o mar. Uma nova e ampla casa com mais de 1.500 metros quadrados. Venha conhecer nosso famoso camarão à parmegiana. Cantina Zabote, restaurante. Quantidade com qualidade. Arroba Cantina Zabote. Teleentrega, 99971-7592. Avenida Leoberto Leal, 184 Barreiros. A sofisticação mora nos detalhes que transformam o comum em extraordinário. Sinfonia Voa Beira Mar. Quatro condomínios independentes projetados por profissionais renomados. Lazer com itens exclusivos e toda a exuberância da avenida mais valorizada de Florianópolis. Isso é viver além das expectativas. Isso é privilégio de quem voa. Voa em empreendimentos. Sofisticação em todos os detalhes. Angelone. App Angelone. Baixe, ative e economize. Angelone informa a hora certa. Meio dia, 13 minutos. Em cima do lance. Estamos de volta. De volta com o nosso Em Cima do Lance nesta terça-feira. Hoje é dia 26 de março de 2024. O Em Cima do Lance tem o oferecimento de Giacomelli Móveis. Há 50 anos evoluindo para alugar do seu jeito. E Firenze Centro de Eventos, proporcionando momentos inesquecíveis. Vamos falar da dupla. No Campo e na Bola. Vamos lá. Agora um longo período de entre safra, de bastidores, de mercado. Que Figueirense e Havaí estão vivendo. Figueirense já desde a eliminação das quartas de final. O Havaí a partir da eliminação nas semifinais. Então, agora é a expectativa pela estreia no Campeonato Brasileiro. Figueirense na Série C, o Havaí na Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Vamos começar falando do Figueirense, que já começou, já virou a chave do Catarinense para Campeonato Brasileiro. Já começou a reformulação interna. E a gente coloca tudo em dia aqui para vocês. No Em Cima do Lance, com o Bruno Atanásio. Tudo bem, Bruno? Boa tarde, Farako. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. O Figueirense começou a sua intertemporada, sua pré-temporada para a Série C, em preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro, na terça-feira da semana passada. Foi eliminado na sexta, teve aquele sábado e domingo de descanso, entre aspas, segunda também. E aí, na terça-feira, voltou aos trabalhos, virando a chave para o Campeonato Brasileiro. Dando um resumão, nesse meio tempo, foram três saídas do Figueirense, o Cezinha... Quatro, na verdade. Cezinha, Gabriel Lira, Jonathan e o Juan Nascimento. E, até o momento, a gente sabe que vão ter chegadas, que já tem gente treinando lá no CFT do Cambirela. Eu trouxe ontem quem tem o lateral esquerdo, o Samuel, que veio do Cianorte, e o atacante Bruno Michel. Mas ainda não foram oficializados esses reforços. Tinha a expectativa do Samuel ser divulgado ontem, na tarde de ontem, na tarde e noite de ontem, mas não foi feito oficialmente pelo Figueirense. Então, fica a expectativa para hoje, ao menos o Samuel, já ter essa contratação confirmada. Talvez o Bruno Michel também, essa semana. E a questão do goleiro? Como é que ficou aquela questão do goleiro do Asa? O Asa chegou a mandar uma nota, né? Distribuir para a imprensa que o goleiro estava disputando as finais. E aquelas coisas que a gente está acostumado, né? São os desmentidos, mas nos bastidores a gente sabe que quando tem a informação, tem, né? O Bruno só terá a confirmação ou não da contratação dele vir para o Figueira após o campeonato alagoano, que tem o primeiro jogo da final no dia 30 agora, 30 de março, e o segundo jogo da final do alagoano no dia 6 de abril. Então, só lá para segunda, semana de abril, que terá essa confirmação ou não, porque ele está focado no campeonato, o Asa está focado no campeonato, e não vão se manifestar antes da decisão do estadual lá do alagoano. É, de qualquer forma, uma definição sobre isso é só depois das finais mesmo. É, o contato foi feito, a negociação foi feita, o início, né, de negociação, pelo que apurei, o início de negociação entre clube e atleta foi feito, mas tanto o Asa quanto o goleiro Bruno estão focados aí na final do estadual. E o Figueirense, claramente, está atrás de um goleiro que precisa, né? De trazer um goleiro até para ser, na minha opinião, né? Para ser titular. Ah, mas o Thiago Gonçalves, bom, pelo menos para brigar com o Thiago Gonçalves pela titularidade. O Thiago, inclusive, que se lesionou, né, durante o Catarinense, mais para a reta final do Catarinense, e ontem, pelo menos, quando eu estava lá no CFT do Cambirela, ele não treinou, ele seguiu ali no departamento médico. Então, claro, tem aí, contando com essa semana, cerca de cinco semanas para estreia na Série C, é um tempo razoável para ele recuperar, voltar a ter o ritmo de jogo, né, que não joga há um tempinho, mas preocupa, né? Um jogador importante, né, que teve seu vínculo renovado, o Figueirense, nesse início de ano, mas que já chega nessa intertemporada lesionado, né? Então, preocupa bastante. Vai ter jogo treino no final de semana? Terá. O Figueirense está nessa preparação, né, como eu falei, recomeçou, né, de segunda a sábado, está fazendo essa preparação todas as semanas. Treinamentos no período da manhã, lá no CFT do Cambirela. Mesma coisa hoje, vai ter amanhã, na quinta-feira terá também um treino com outra coletiva de atleta, como a gente teve ontem com o Guilherme Pato. E aí, no sábado de manhã, vai ter um jogo treino contra o Sub-20 do Brusque, no Scarpelli. Aí, os treinamentos estão sendo no CFT do Cambirela, esses jogos treinos que estão sendo marcados, né, a expectativa de pelo menos três jogos treinos nessa intertemporada do Figueirense. O primeiro sendo no sábado, agora, 8h30, na verdade, eu não sei o horário certo, mas é no período da manhã no Orlando Scarpelli e sem acesso para a imprensa. É, eu ia perguntar, fechado ou aberto? Fechado. Já tive a confirmação que vai ser fechado. É, uma pena, né, porque seria até subsídio para a informação, para os nossos boletins aqui, o que o Bursi fez, o que não fez, deixou de fazer. Mas aí tem aquela história, vai jogar contra o Sub-20 do Brusque, não quer, de repente, passar vergonha, né, o time sendo testado lá, e aí, seja o que for, fecha tudo para não ter, assim, grande... Lembrando que na pré-temporada, de fato, né, aquela antes do Campeonato Catarinense, teve um jogo, um jogo treino só, né, com 4x0 contra o operário, para o operário, né, lá em Ponta Grossa. Todo fechado também, né? Todo fechado também. Mas acabou, de qualquer forma, a gente tendo a informação do que foi, e na época repercutiu muito, muito mal, né, para aquele início de Figueirense. É isso, Bruno. Fechou? Voltamos amanhã com mais informações. Bruno Atanasio, com as informações do Figueira. O Figueira já se preparando para a Série C do Campeonato Brasileiro. Meio dia, 20 minutos. Cacau Corazza chegando, Roberto Alves também, passando aqui atrás, para quem está na live, acompanhando as imagens aqui do estúdio. Tudo bem, Cacau? Tudo certo, Farako, você tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Então tá bom, ó, hoje no GF, Farako, teremos um bate-papo ao vivo, lá em Criciúma, com uma das peças-chave de Cláudio Tenrat. Não vou arriscar, porque tem algumas para mim. Então aguarde, uma da tarde tem esse bate-papo lá. O cara que está na crista da onda é o Gustavo. Tá, não, não é o Gustavo. Já adiantei, já não é o Gustavo. Já arrisquei a minha ficha. Da linha, é da linha. Já arrisquei a minha ficha, então não vou arriscar mais. Tá bom, mais uma da tarde daí. Vamos esperar para o GF. Isso, a gente vai ter um bate-papo. E a gente vai trazer, claro, o lado do Brusque, porque começaram as vendas de ingressos. O Brusque não joga em casa, né, no estádio Augusto Bauer, como não tem feito durante todo esse campeonato catarinense. Mas isso não tem sido problema para o Brusque, né? Está fazendo da onde a casa temporária realmente valer o fator casa. O Brusque itinerante no campeonato catarinense. E aí está funcionando, né? Para fazer uma reportagem, né, sobre o circuito do Brusque no campeonato catarinense, para lá e para cá, né? E o Brusque cresceu na hora certa no estadual, né? Eu lembro que a gente falava no início do campeonato, poxa, o Brusque está devendo, está devendo, mas... O Brusque foi jogar em Criciúma, lá na oitava rodada, se eu não me engano. Oitava rodada. E estava na décima colocação. Isso. Então, estava na beirinha da zona de rebaixamento do campeonato catarinense. A partir dali, a recuperação do Brusque. É, aconteceu na hora certa, né? Diferente de todos os outros, que daí não adiantou também. Mas a gente vai começar... A gente fica nesse esquenta nessa semana da final do campeonato catarinense, já que o primeiro jogo é no sábado. A gente vai falar também... O Bruno trouxe os detalhes aqui do Figueirense. A gente tem uma matéria falando do Figueira, porque o torcedor agora está nessa expectativa, né? Querendo saber como é que vai ser, como é que vai ser esse time do Alvinegro para a Série C do Campeonato Brasileiro. Porque, convenhamos, é a meta do ano, é a missão mais importante, é o acesso à Série B do Brasileiro. A gente vai falar também do Havaí, porque o torcedor ainda está digerindo a eliminação que teve em casa, né? Tanto nos dois jogos, mas principalmente no jogo diante da torcida. A gente vai falar o que tem o Havaí agora, né? Qual que é os trilhos do Leão da Ilha até a Série B do Campeonato Brasileiro, porque em menos de um mês já tem a estreia, e aí tem que mostrar algo diferente do que fez nesse estadual com relação principalmente ao setor defensivo, né, Farako? É, é. Defesa do Havaí é o foco, né? Tem que ser. É, tem que ajustar tudo isso. A gente vai falar muito disso, a gente fala de seleção brasileira. Ontem tivemos uma coletiva muito forte do atacante Vinícius Júnior, né? E a gente fala desse amistoso de hoje, às cinco e meia da tarde, que você confere aqui na NSC TV, Espanha e Brasil. A gente vai falar muito desse amistoso. A gente traz também o caso do atacante Gabigol, suspenso até 2025. Olha só, dois anos, hein? É, então... Quer dizer, dois anos não, né? Acabou sendo um ano na prática, né? Porque até abril do ano que vem a punição foi de dois anos, mas ela, não sei porquê, não entendi até agora, começou a contar do prazo da realização do exame. Pois é, mas e aí os jogos que ele fez nesse ano? Ele jogou o ano inteiro, né? Estava jogando até agora. E aí não fez sentido, né? Pois é. Mas a gente vai trazer os detalhes dessa suspensão, a gente fala de basquete, a gente fala de vôlei, tem muita coisa hoje, é uma da tarde, tá, Farako? Valeu, Cacau. Valeu, gente. Cacau Coraza, com os destaques do Globo Esporte, vamos dar um giro aí na galera. Nas redes. O Renato tá dizendo assim, ó, Farako, minha torcida é para o Brusque, porque Criciúma não é a capital catarinense do futebol. Olha só, é a história da rivalidade, né, que existe, porque o Brusque andou botando também um outdoor aqui, depois que subiu pra Série A, então tem tudo isso aí nesse pacote. Abraço, Renato, obrigado pela mensagem. O Ricardo, de Palhoça. Boa tarde, Farako. Brusque, só falta agora o Havaí cair para a Série C, com essa diretoria horrível, diz ele aqui. Ricardo, de Palhoça, tá na bronca com a direção do Havaí. O Adair, boa tarde, Rodrigo. Pra mim, o estadual já vale muito pouco, e com o Havaí fora não dou a mínima importância pra essa final, com certeza não acompanharei os jogos. Então, pra mim, tanto faz, quem vai ser o campeão? Peraí, Adair, dá audiência pra nós, vem com a gente. A gente vai transmitir os jogos, tanto aqui na rádio, quanto na TV. Futebol, futebol catarinense. Claro que tem a chateação do teu clube que tá fora, né? Do torcedor do Figueirense também, chateado com o Figueirense fora do campeonato. Mas vamos lá, futebol catarinense e a história do futebol de Santa Catarina, das rivalidades. Então, obrigado pela mensagem, mas eu tenho certeza que o Adair, no final de semana, vai dar aquela espiadinha no jogo, de qualquer forma. Daqui a pouco eu leio mais mensagens aqui. É porque a nossa enquete hoje é sobre isso, né? Como você vai torcer na final do campeonato catarinense. Pra quem você vai torcer na final do catarinense? Tá lá no ex, no ex-Twitter, né? Brusque, 38% dos votos. Criciúma, 15,4% dos votos. E o tanto faz, tá ganhando. Tanto faz, 46,2% dos votos. Tá aí a bronca do torcedor da capital com a final entre Brusque e Criciúma, que é uma final repetida. Hoje eu escrevi sobre isso no NSC Total. Uma passadinha lá também sobre essa história de hegemonia dos dois, hein? Olhando bem, Figueirense e Joinville ficaram bem pra trás. A Chapecoense se perdeu no meio do caminho. O Havaí não consegue fazer futebol de qualidade pra chegar nas finais. Desde 2021 não tem alcançado a decisão do campeonato catarinense. E aí, Brusque, quarta final em cinco anos. Criciúma, campeão de 2023, finalista e favorito em 2024. Time da Série A. Então tem que gerar uma reflexão aí. Tem que gerar um debate. No futebol da capital, em Chapecó, e também, claro, em Joinville, os grandes, né? Que estão ficando pra trás, pelo menos nesse momento no cenário catarinense. Meio dia, 27 minutos. Vamos falar de Havaí. No campo e na bola. Vamos lá, o Havaí agora também entrando nessa fase de quem fica, quem sai, o que vai ser mudado em relação ao que vem por aí, Série B. Barroca tá garantido, né? Ontem até também publiquei no Total sobre uma apuração de bastidores e de comum acordo, né? De consenso de diretoria que o trabalho vai seguir no departamento de futebol, na comissão técnica. Mas o Dudu Machado tá chegando aqui com o Havaí nessa virada de chave. Catarinense agora olhando pra Série B. Fala Farako, tudo certo? Boa tarde. Tudo bem, Dudu. A tia que nos acompanha aqui na CBN Floripo. O Havaí que retorna a campo somente lá na semana do dia 20 de abril, né? Diante do operário lá em Ponta Grossa. Pouco menos de um mês aí pra trabalhar pros jogadores que estão no departamento médico conseguirem retornar aí aos treinamentos. E alguns jogadores têm os seus contratos finalizando agora, né? No final do estadual. E aí sim vai caber a diretoria do Havaí decidir se renova ou não com os atletas. É só passar aqui o início da tabela do Havaí na Série B, as cinco primeiras rodadas. O Havaí estreia lá em Ponta Grossa contra o operário fora de casa. Depois disso recebe o Santos aqui no estágio da ressacada. E vai até o norte do país enfrentar o Paissandu. Na quarta rodada recebe o Curitiba aqui e depois recebe o CRB também aqui em Florianópolis. Então o início de ano aí pro início de ano não. O início de campeonato da Série B difícil pro Havaí, né? Com dois fortes candidatos ao acesso Santos e Curitiba já nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Sobre contratos, então quem tem contrato terminando agora? Vamos lá, vamos lá, Faraco. A gente fez uma lista, um pequeno levantamento aqui. Vamos passar aqui alguns contratos que eu apurei com uma pesquisa feita hoje pela manhã ali na redação. O zagueiro Douglas Bacelac, que chegou no Havaí na metade de 2023, veio pro Havaí com contrato até o final de 2023. No final da temporada, renovou seu contrato até o final do estadual deste ano. Tem chance de não ficar, hein? Exatamente. Pelo desempenho no estadual, tem chance de não ficar. Tem o seu contrato finalizando agora neste mês de abril, no início do mês de abril. O goleiro Douglas Freidrich, que veio pro Havaí, está lesionado, se lesionou no início de janeiro. Falei hoje com a assessoria do clube, a previsão para retorno é de oito meses. Ele tem contrato até o final deste ano também. Tales Olex, lateral, que acabou caindo na hierarquia do Havaí com a chegada de Kevin e Gabriel Dias. Hoje é a única opção, porque tanto Kevin quanto o Gabriel Dias, o Kevin, inclusive, que faz uma cirurgia hoje. A gente vai saber a partir dessa semana também como foi a cirurgia e o prazo de retorno. O prazo do Gabriel Dias é de nove meses fora dos gramados. Então, o Tales, que hoje é a única opção na lateral direita do Havaí, também tem o seu contrato finalizando agora em abril. Com chances maiores de permanência pelas lesões dos outros dois laterais. É, eu acho que era quase uma unanimidade que ele não permanecesse, mas por conta das lesões tem agora uma grande chance de permanecer. O Povedo, o atilheiro da equipe aí na temporada, tem contrato até o meio do ano. Um jogador que pode estar até valorizado no mercado, fez algumas boas atuações no Campeonato Catarinense, tem muitos clubes aí de Série B que já estão de olho no atleta também. Tem contrato até o meio do ano aí com o Havaí. O zagueiro Roberto, que entrou na partida contra o Brusque ali nos minutos finais, contrato até o final do ano de 2024 também. O Douglas Bacelar, como a gente já havia informado, contrato até abril deste ano. Mário Sérgio, de 29 anos, lateral, inclusive sentiu, foi substituído, está machucado, sentiu. Contra o Brusque, contrato até dezembro de 2025. Então, jogador aí com bastante tempo de contrato com o Havaí. O Nathanael, contrato também até 2025. Igor Bom e Andrei, contrato até o final de 2025. Rafael Gava, contrato até o final deste ano, até o final de 2024. Potker, contrato até o final de 2025. Denilson Goulart, jogador que veio do Cruzeiro, muito jovem. Nem lembrava dele mais, Denilson Goulart. Contrato se encerrando agora, agora em abril, início do mês, provavelmente também não deve ficar. O Gaspar, tem contrato até o final de 2024. Modesto, que está emprestado para Tom Bates, também tem contrato até o final de 2024 com o Leão e o zagueiro Alan Costa também com o contrato até o final de 2024. Então se encerrando agora, Denilson Goulart, Douglas Bacelar e o lateral Thales Olex. Bom, vamos ouvir o Barroca ainda da entrevista depois da eliminação, já projetando Série B, né? Isso aí, projetando Série B, falando que a torcida pode esperar um time muito competitivo novamente na Série B, ele usou esse termo, né? E, enfim, vamos ouvir agora o técnico Eduardo Barroca. Eu não tenho a menor dúvida que o Havaí vai ser muito forte em casa nessa Série B se a gente fortalecer essa conexão equipe, forma de jogar, torcedor, o projeto que está cada vez mais sólido, fortalecimento dos jogadores. Eu tenho certeza que essa junção de pontas vai fazer com que a gente comece a Série B e faça uma Série B do jeito que a gente acredita ser a melhor. E, obviamente, a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente vai ter agora para reequilibrar, colocar todos os jogadores em ótimas condições para o início da Série B e a gente vai fazer uma Série B de novo, em alta rotação e alta intensidade para que a gente consiga entregar os resultados que o torcedor espera da gente. Não tem como ser diferente. Na Série B, vocês sabem o quanto ela é difícil, o quanto vai ser competitivo esse ano e a gente precisa se preparar para que os jogadores realmente tenham esse espírito. Se entregar ao máximo, se dedicarem ao máximo, treinarem ao máximo. Eu tenho um grupo de jogadores que treinam, que se dedica, que eu tenho um orgulho deles nesse sentido e eu tenho certeza que a gente vai colher os frutos no momento correto. Esse é o técnico Eduardo do Barroca falando as palavras, né, Farako? Alta rotação e alta intensidade novamente. Aí fica a pergunta, na Série B do ano passado o Havaí teve uma alta rotação e uma alta intensidade na fase final? E no Catarinense desse ano. Exatamente. Essa é a dúvida que fica com o torcedor. Falando agora um pouco para a gente finalizar, Farako, do departamento médico, Tiago Pagnussá e o Judson estão já em transição retornando já nos próximos dias para treinar com bola. O Kevin, como eu havia antecipado, passa por uma cirurgia hoje e ao longo da semana a gente vai também trazer a repercussão se deu tudo certo, se foi um sucesso a cirurgia. Claro, nós torcemos que sim. E o Pedro Castro com estiramento muscular grau 2 segue machucado também. O Havaí que retorna a campo somente lá no final de abril contra o Operário na Série B. Valeu, Dudu. Valeu, Farako. Um abraço e até a próxima. Dudu Machado com as informações do Havaí. Vamos fazer um intervalo aqui em Repórter CBN. Daqui a pouco já está na live com a gente. Tem um convidado especial para o programa de hoje para a gente bater um papo. É sobre o Figueirense, hein? Tem relação com o Figueirense. Até já. Em cima do lance. Em cima do lance. A CBN Floripa vai junto com o torcedor para o estádio. A CBN Floripa vai junto com o torcedor para o estádio. No FM, nas plataformas digitais. A emoção do futebol onde você quiser. que joga a Barça ali na direita. Avançou, tentou. O gol, mas o gol. CBN Floripa. O nosso futebol para o nosso torcedor. Oferecimento. Zita. Construir bem a nossa arte. Soluções financeiras é com a Cressol. Onde tudo começa por você. Cassol. Tudo para construir, reformar e decorar. Forte atacadista. Bom negócio todo dia no atacado e varejo. Energi Luz. Iluminação elétrica, energia solar, louças, metais e muito mais. E o lugar certo para ouvir o jogo é aqui. Para alugar um imóvel é na Ibagi. Repórter CBN. Oferecimento. Querish. Gente boa. Gente nossa. A número 1 em imóveis. O presidente da França, Emmanuel Macron, chega nesta tarde ao Brasil para uma visita de 3 dias. Ele deve desembarcar em Belém, no Pará. A cidade vai sediar a conferência do clima da outra. no ano que vem. Macron também passará por Itaguaí, no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Entre as prioridades está a discussão do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O pacto tem sido criticado pelo francês diante da concorrência com os produtos sul-americanos. Um antigo adversário do ex-presidente Hugo Chávez foi inscrito pouco antes do fim do prazo para o registro de candidaturas na Venezuela. Manuel Rosales não estava entre as primeiras opções da coalizão opositora, mas ele vai enfrentar o presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho porque a filósofa e professora universitária Corina Iores foi impedida de fazer a inscrição no site do Conselho Nacional Eleitoral. O atual chefe do executivo venezuelano busca o terceiro mandato. Se eleito, ele ficará 18 anos no poder. O pleito na Venezuela será no dia 28 de julho. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável com 126.935 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,31%, negociado a R$ 4,989. O euro vale R$ 5,408, elevação de 0,33%. Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora. Ficou sabendo que tem Praia Nova em Florianópolis? O alargamento de Jurerê é a maior e mais rápida obra de alargamento da capital. Em menos de 60 dias foram entregues mais de 30 metros de faixa de areia numa extensão de mais de 3 quilômetros. É a terceira obra de engordamento na cidade em pouco mais de 4 anos. Vem conhecer Jurerê, Prefeitura de Florianópolis. Conforme lei 10.199, a Prefeitura informa que a produção do esporte não teve custo e sua veiculação custou R$ 251,00 em média na emissora. Atenção, empresário da grande Florianópolis. Venha fazer parte do associativismo com a Enflo e CDL São José. Conecte-se a mais de 4 mil empresários, conheça nossas soluções e impulsione o seu negócio. Planos de saúde, certificado digital, cursos de capacitação, salas para locação de eventos e reuniões e muito mais. Associado, traga seu amigo empresário para esta conexão. É junto que a gente cresce. Ligue 4009-5500. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tem um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre e me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por todos nós. E na Cressol, tudo começa por você. Estádio CBN, a confraria do esporte catarinense em um bate-papo com grandes personalidades do esporte. Hoje, a partir das oito da noite. Acompanhe ao vivo na CBN Floripa ou no YouTube. Estádio CBN, a confraria do esporte catarinense. Oferecimento, Energi Luz Design. Soluções completas para o seu negócio. FGV é mais que NBA. É Decision. RDO Empreendimentos. Imóveis prontos para morar no estreito. Apoio Cantinas, Abote e Restaurante. Quantidade com qualidade. Em cima do lance. Estamos de volta. De volta com o nosso Em cima do lance no oferecimento de Giacomelli Móveis. A Giacomelli Móveis expandiu. Inauguramos a nova agência Continente na Avenida Presidente Kennedy 815. Giacomelli Móveis inovando para alugar do seu jeito. Vamos em frente. Vem pro jogo. Natural de Tubarão, 30 anos de idade, lateral esquerdo. Nosso convidado de hoje é Marquinhos Pedroso, revelado pelo Figueirense. Estava jogando o campeonato paulista e tem agitado as redes sociais. Não ele, né? Mas o nome dele tem agitado as redes sociais. Alvinegras, desde a última sexta-feira, quando nesse mesmo programa aqui eu falei da possibilidade, porque o Maurício Nassif, empresário dele, já conversou com o Marco Aurélio Cunha, do Figueirense, da possibilidade dele no Figueira para a Série C do Campeonato Brasileiro. Quem está na live e já vê, agradeço a presença dele. Tudo bem, Pedroso? Seja bem-vindo. Valeu, Farako. Obrigado pelo convite aí. Muito boa tarde, bom dia aí para quem ainda não almoçou e é um prazer falar com vocês. Ainda tenho aquela camisa do DC United guardada lá em casa que você me deu. Mas vamos lá, Pedroso, vamos começar por esse último período aí. Portuguesa, Campeonato Paulista, o que você conta para a gente? Bom, vamos tentar ser breves aí, né? Foi um campeonato na verdade histórico, né? Depois de 13 anos nós conseguimos colocar a portuguesa nas quartas e finais. Foram meses intensos demais, foi uma experiência muito bacana poder voltar a jogar um grande estadual. Eu estou há pouco tempo de volta ao país, né? Eu juntamente a minha esposa, a minha família, a gente meio que tomou essa decisão no ano passado de voltar para o país depois de quase oito anos fora, né? Mas realmente foi um lugar muito bacana. infelizmente ali eu tive uma breve lesão com um campeonato de tiro curto de apenas 12 jogos, né? Eu iniciei lá fazendo as partidas, acabei tendo essa lesão pós o jogo da Ponte Preta e voltei bem no finalzinho ali, mas graças a Deus já pude estar presente lá também nessa partida na Vila contra o Santos lá que a gente por um detalhe ali na decisão de pênaltis acabou não continuando fazendo história, né? Mas foi um prazer enorme lá fazer parte dessa reestruturação da portuguesa poder conhecer esse clube tão tradicional na cidade de São Paulo e foi realmente muito bacana. Ano passado você estava no Vila Nova, né? Brigando por acesso. Então, já vem de um tempo aí, né? Sim, sim. Foi, foi. A gente bem dizer engatou o pós-Vila. Eu recebi essa procura tanto da portuguesa quanto de alguns outros clubes naquele momento, mas eu via como uma grande oportunidade poder voltar a disputar um grande um grande campeonato como é o campeonato paulista e sabendo da força que está a federação agora com muitos clubes na A, na Série B é um campeonato realmente bem diferenciado aí que a gente encontra bem dizer tirando nós que éramos da portuguesa assim, né? São times da B e da A então realmente foi algo bem bacana assim, podendo estar jogando em grandes estados novamente né? Poder ter a oportunidade de fazer o jogo contra o São Paulo morumbi lotado né? Com 50 mil pessoas então esse sentimento essa experiência é sempre sempre muito válida e sempre muito engrandecedora. Pedroso, vamos entrar no assunto a gente está aqui cozinhando mas o torcedor quer saber existe mesmo essa possibilidade de você trabalhar no Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro? Bom, essa é a pergunta aí que não quer calar né? As redes sociais como eu sempre né? Estou aqui por Floripa às vezes quando eu volto de férias né? quando eu estava fora o pessoal né? Pô, está aqui por Floripa aproveita e passa lá no estreito lá e assina com o Figueiro novamente e tal e assim até mesmo a minha família né? Vendo essas últimas notícias que tem saído me perguntando bastante mas é muito legal a repercussão torcedor está aderindo a ideia hein? Ah, pô eu acho eu fico muito contente com isso cara né? Qualquer profissional fica fica animado e fica contente né? em ter uma oportunidade de repente de voltar às suas raízes né? Eu nunca escondo de ninguém todas cara eu acho que 99% se não 100% das minhas entrevistas eu sempre falo sobre o Figueirense até porque não tem como não falar do Figueirense falando de Marquinhos Pedroso né? Sempre sempre deixo bem claro que eu devo toda a minha carreira profissional ao Figueira sou um torcedor do clube então assim é sempre a mesma coisa que eu respondo para o pessoal que eu sim tenho esse desejo de voltar ao clube se não agora num futuro breve né? Como eu sempre falo eu preciso disso sabe? Eu sinto que que eu ainda posso ajudar diversos clubes mas o Figueirense é algo especial como eu falei eu sou um torcedor do clube eu devo tudo ao clube né? De cortar o coração que eu tive acompanhando de fora mesmo né? Sempre sempre acompanhando o Figueira lá esses últimos anos né? Não tem sido tão bons né? Pra não pra não dizer muito ruins né? Só que o torcedor assim ele mantém a esperança assim como eu mantenho a esperança também né? Acompanhando esse trabalho que o pessoal que assumiu agora vem fazendo né? nos dá bastante esperança aí de que o Figueira logo retorne ao lugar que merece porque não precisa que chover no molhado né? O Figueirense não é um clube que deveria estar na Série C é um clube que tem que estar na elite do futebol brasileiro e como eu disse conversei com meus empresários né? Eu tô sempre aberto a ouvir o Figueirense sempre tive essa vontade de voltar mas assim é esperar tem algumas outras algumas outras procuras também mas é óbvio que o Figueirense é algo que mexe comigo né? Eu nunca escondo isso de ninguém sempre respondo pro pessoal que me pergunta pô vai voltar quando? Até mesmo quando eu tava fora do Brasil né? Eu sempre falo cara pô se Deus quiser um dia eu volto isso aí é um desejo meu e né? Eu nunca escondi então assim isso que eu que eu tenho pra passar né? Que eu tô pronto tô preparado se o Figueirense quiser contar comigo eu tô pronto voltei já ao futebol brasileiro novamente já pude ter essa experiência me ambientar novamente né? Realmente eu percebi que algumas coisas mudaram então né? Vendo essa nova esse novo projeto aí que o Figueirense tá postando que tem tudo pra dar certo por né? Eu conversar com pessoas mais envolvidas ao futebol e não só né? Torcedores assim pessoas mais profissionais do ramo então assim como eu venho dizendo eu tô sempre aberto a ouvir o Figueirense né? Sabendo que é claro né? Tem que respeitar todos os lados né? Eu entendo que eu tive uma história bacana no clube desde pequeno né? Participei aí de uns 12 13 anos de história ali né? Então assim é algo realmente quando eu piso lá ou passo na frente do Scarpelli tem muitos amigos por ali é pô meu coração sabe dispara e eu tenho essa oportunidade de ir sabe que quem faz gol decisivo em clássico fica na memória do torcedor né? É verdade também não escondo sempre quando me perguntam né? Um momento profissional e tal eu tive algumas algumas coisas muito bacanas assim né? Que eu tive a oportunidade de jogar contra ou algumas conquistas fora também a própria né? Ter a experiência de atuar com o Rooney que foi muito legal lá no DC United mas sem dúvida nenhuma o momento profissional mais marcante e feliz na minha vida foi esse dia né? Que eu fiquei quase uma semana sem dormir imagina estar podendo fazer um gol e eliminar o grande rival numa Copa do Brasil que já contava com os clubes da Libertadores né? Ela já tinha virado a Copa do Brasil que é hoje digamos assim né? Então pô foi algo que meu Deus eu corri meu coração naquela época meu Deus ficou tipo não tem como explicar é um momento que quando eu lembro assim vai faltando palavras porque é um mix de emoção assim muito grande mas eu não escondo que foi o momento mais marcante e feliz na minha vida profissionalmente Pedroso obrigado pelo bate-papo e se for pra ser que seja né? Exato que você possa ser bem-vindo aqui de novo Todo mundo sabe do meu carinho pelo Figueira tô torcendo muito aqui por essa recuperação se eu puder fazer parte disso ficaria extremamente feliz mas é como eu digo tem que tem que esperar né? pra ver se realmente é algo que é válido pra ambas as partes mas é o que eu sempre digo eu tô sempre com esse com esse esse olho pro Figueira né? não consigo desviar dele em nenhum momento então eu acho que é mais ou menos isso aí que eu tenho pra dizer se for pra ser bem como tu disse será e é isso aí paciência esperar vamos ver os próximos dias aí mas é como eu disse vamos esperar pra ver legal um abração Pedro Osor bom te ver valeu eu que agradeço um abração aí pra todos os alvinegros também bora Figueira abraço abraço meio-dia 49 minutos dá tempo ainda pra gente ouvir a Manu Silva um boletim sobre o Criciúma final do catarinense vamos lá Manu Silva lá do sul do estado Oi Faraco boa tarde pra você pro pessoal ligado no em cima do lance hoje é dia de reapresentação pra equipe do Criciúma ontem folga geral pro elenco mereceram aí depois dessas semanas de decisões da Copa do Brasil e também campeonato catarinense então hoje a tarde tem a reapresentação a partir das 4 horas da tarde todo o elenco do Criciúma volta a treinar e principalmente focar agora na final do campeonato catarinense que acontece no sábado o primeiro jogo longe de casa então Tenkat vai ter aí pelo menos 4 dias pra recuperar os atletas preparar porque como o próprio Tenkat disse na coletiva uma virose acabou tomando conta aí no elenco do Criciúma no sábado no domingo na verdade no jogo diante do Barra alguns jogadores ainda estavam sentindo estavam com sintomas de virose então agora é recuperar essas atletas pra focar e ficar 100% pra final do campeonato catarinense algumas dúvidas ainda ficam por conta de como que vem o Criciúma claro que hoje tem a reapresentação e a gente vai conferir se o Marquinhos Gabriel vai descer pro gramado se tá recuperado da dor que ele tava sentindo no adutor da coxa ele ficou fora dos dois jogos da semifinal e também tem o caso do Wilker Enhel ele tá na seleção da Venezuela não foi nem relacionado pro banco no domingo no amistoso e porque ele sentiu uma lesão uma dor na panturrilha e aí foi passar por exame e o Criciúma ainda não foi notificado pelo menos não tornou público a situação do Wilker Enhel se volta já da seleção da Venezuela e fica à disposição pra zaga do Criciúma nessa primeira final longe de casa agora tem reapresentação à tarde amanhã tem treinamento e os atletas viajam na sexta-feira à tarde pra Itajaí essas são as principais informações do Criciúma porque hoje que vai ter a reapresentação a gente vai conferir quais atletas estão sentindo mais quais atletas vão pra parte de recuperação mas a gente deve ter mudança sim no Criciúma pra encarar o Brusque no próximo sábado porque no jogo contra o Barra o Tenkat foi com três atacantes isso porque não tava contando com Marquinhos Gabriel se o Marquinhos Gabriel voltar a ficar à disposição a gente deve voltar a ter o esquema ali com dois atacantes e aí a dúvida é se vai Éder e Renato Kaiser se vai Éder e Felipe Vizeu se vai Felipe Vizeu e Renato Kaiser então a semana é pra estudar como o próprio Tenkat disse estudar o Brusque e principalmente o melhor elenco do Criciúma pra conseguir fazer um bom jogo no sábado a gente claro segue acompanhando e atualizando pra vocês aqui na CBN Floripa até mais valeu Manu ponto final no nosso Em Cima do Lance daqui a pouco a gente volta com o debate diário e as nossas discussões até já um abraço Em Cima do Lance Oferecimento Firenze Centro de Eventos proporcionando momentos inesquecíveis e Giacomelli Móveis há 50 anos evoluindo para lugar do seu jeito Floripa tá de aniversário e tem coisa pra comemorar olha a prefeitura aí trabalhando por você tá chegando o primeiro Centro de Saúde do Trabalhador pra cuidar de quem trabalha no centro da cidade o novo Centro de Saúde do Monte Serrar um multi-hospital que tá ficando uma beleza olha só ele vai ter hospital dia UPA Nova central de exames vai ter até ótica gratuita tudo num só lugar olha o CAPS da Beira Mar Norte pra cuidar da saúde mental da galera o complexo de skate no Abraão o melhor do Brasil a nova creche do Rio Vermelho a nova creche do Campeche já são 20 revitalizadas tem até escola construída em 42 dias tem o encordamento da Praia do Jurerê da Praia dos Ingleses a nova porte da Lagoa o Projeto Formiguinha é mais ônibus nos morros hein a parte leste da Praça 15 tem o binário do Pantanal o binário da Lagoa tem a rótula do Córrego Grande tem Praça Nova Campinho Novo Rua Nova UFA é a prefeitura de Floripa cuidando de cada cantinho da cidade e prestando contas pra ti cidadão conforme lei número 10.199 a prefeitura informa que a produção do spot não teve custo e sua veiculação custou 349 reais e 25 centavos em média na emissora se você pudesse escolher uma palavra pra transformar o mundo em um lugar melhor qual seria? na Quantum Engenharia nós escolhemos a palavra respeito respeito pelas pessoas pelo meio ambiente e pela vida atuamos há mais de 30 anos no setor elétrico oferecemos soluções em energia solar iluminação pública e subestações aliamos tecnologia inovação e projetos que já levam luz para milhões de pessoas sempre focados em qualidade e sustentabilidade Quantum Engenharia soluções para empresas e cidades inteligentes pensou móveis? pensou queres? a número 1 Gazin Conjunto Box tamanho casal 1.090 vista ou 109 mensais tamanho Queen só 1.390 vista ou 139 mensais roupeiro casal 8 portas e 4 gavetas e com espelho 1.290 vista ou 129 mensais toda linha de móveis em 12 vezes iguais e fixas e só no queres você compra cozinhas moduladas com 20% de desconto queres? a número 1 em móveis a campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada em Santa Catarina pela Secretaria da Saúde o dia D da vacinação está marcado para 13 de abril com os postos abertos durante todo o sábado a antecipação é por conta do aumento de casos de doenças respiratórias em todo o país a vacinação contra a gripe será destinada apenas a população dos grupos prioritários a meta é imunizar pelo menos 90% desse público até o mês de maio Governo de Santa Catarina em um futuro cada vez mais digital e impessoal as coisas mais importantes ainda serão as realizadas por mãos humanas é por isso que na formação humana integral do Colégio Catarinense o ensino vai muito além da sala de aula desenvolvemos em nossos alunos importantes habilidades cognitivas que os inspiram a mudar o mundo faça parte dessa mudança Colégio Catarinense completo do começo ao fim A cada ano que passa você ganha mais desconto na Óticas Carol e a promoção Sua Idade Seu Desconto voltou aqui Sua Idade é o seu desconto na compra de um par de lentes de grau ou de sol você ganha desconto equivalente a sua idade na armação 70 anos 70% de desconto não fique de fora passe na Carol mais próxima e faça suas escolhas você vê na Carol visite uma de nossas lojas e nos acompanhe no Instagram arroba Óticas Carol Floripa No Bistec tem alta qualidade produtos exclusivos muita facilidade e ofertas incríveis olha só banana caturra 3,97 o quilo ovos vermelhos bandeja com 30 unidades 20,49 batata lavada 4,99 o quilo mamão formosa 7,97 o quilo estamos esperando por você Pistec você vai se surpreender estudante de Florianópolis faça o recadastramento do seu cartão escolar ou estudante social no app Sigo baixe agora o app Sigo siga o passo a passo acompanhe a aprovação e garanta um retorno às aulas mais tranquilo mas fique atento para o envio dos documentos solicitados já a confecção de primeira via é presencial nesse caso evite filas e procure já os postos de atendimento no Ticem uma dica do Consórcio Fênix www.consórciofênix.com.br CBN em 10 minutos oferecimento Bistec Supermercados você vai se surpreender Consórcio Fênix transporte coletivo a cidade e meio ambiente agradecem Óticas Carol só na Carol você vê as melhores marcas e Colégio Catarinense completo do começo ao fim Boa tarde para você ligado na CBN Floripa eu sou Vitória Botelho hoje é terça-feira dia 26 de março agora meio de 57 minutos a temperatura de momento na região é de 26 graus vamos a previsão do tempo com o meteorologista da Ipagre Sirã o Marcelo Martins CBN tempo e temperatura A Ipagre Sirã informa as condições do tempo para a rádio CBN a tarde noite desta terça-feira sol entre algumas dúvidas pelo menos pelo período da tarde à noite tem um pouco mais de nebulosidade não atrapalha a lua que está bonita porque o indicativo de chuva é pequeno para hoje apesar das dúvidas ainda é um pouco mais seco a temperatura um pouco mais elevada a gente tem um vento sudeste que vai gradativamente virar para o nordeste entre hoje principalmente a quarta-feira que terá mesmo as características que hoje muito parecido soma entre luz principalmente no início no final do dia um pouco mais calor calor aí de 30 graus altura de ondas baixas no mar a altura é baixa o mar é tranquilo temperatura da superfície do mar em torno de 27 a 28 graus água bem quentinha para aproveitar aí quem vai em direção às nossas belas praias aqui da região da grande flora novas também não há indicativo de chuva a chuva vem de quinta para sexta-feira ou no período da tarde para a noite até lá o que predomina é o sol entre poucas dúvidas Marcelo Martins meteorologista da Ipagre Sirã com a condição do tempo para a rádio CDN Trânsito na CDN Oferecimento Globo a sua concessionária Nissan da grande Florianópolis e Queires gente boa gente nossa a número 1 imóveis agora vamos as informações do trânsito com o Cristian de los Santos Bom vamos trazer detalhes sobre o trânsito na SC401 tivemos dois acidentes que fizeram com que o trânsito ficasse bastante lento engarrafado na região o Cristiano Gomes está chegando com atualizações do trânsito direto da SC401 boa tarde Cris Olá boa tarde boa tarde a todos ouvintes da rádio CBN em Floripa pois é nossa equipe está aqui acompanhando o trânsito da SC401 para quem está indo no sentido centro aqui da capital nós tivemos dois acidentes um na subida do Jardim da Paz envolveu dois carros inclusive agora há pouco nós vimos o carro da Polícia Militar do Viário também um guincho que foram para lá para poder fazer a retirada dos veículos e liberar o trânsito nas três faixas principalmente ali na faixa da subida está bastante lento de carros caminhões e também motos que querem ter acesso até o centro aqui da capital outro acidente que aconteceu também agora há pouco volta de 11 e pouca da manhã foi ali na entrada de Cacupé um acidente esse que envolveu três carros também uma colisão traseira não houve feridos mas o trânsito também ali na região também está bastante complicado para quem está vindo no sentido centro aqui da capital então um recado importante são dois acidentes uma subida do Jardim da Paz e o outro ali na região da entrada de Cacupé que está deixando o trânsito bastante lento na SC-400 e o Zil Cristiano Gomes para a rádio CBN Floripa Obrigado Cris então é isso com a ação do trânsito na 401 Vitória Isso Cristiano então esse foi o CBN em 10 minutos em seguida as notícias nacionais e depois o debate diário com o Roberto Alves CBN em 10 minutos Oferecimento Bistec Supermercados Você vai se surpreender Consórcio Fênix Transporte Coletivo A Cidade e Meio Ambiente agradecem Óticas Carol Só na Carol você vê as melhores marcas e Colégio Catarinense completo do começo ao fim Repórter CBN Oferecimento Querish Gente boa Gente nossa A número 1 em móveis Terça-feira 26 de março de 2024 O indicador considerado uma prévia da inflação oficial do país ficou em 0,36% em março A taxa é 0,42 ponto percentual mais baixa que o número apurado em fevereiro O IPCA-15 foi influenciado em grande parte pelo grupo de alimentação e bebidas As altas da cebola dos ovos das frutas e do leite longa vida pesaram no resultado do mês O balanço é do IBGE Um homem foi detido em flagrante depois de cortar a corda que segurava um trabalhador que limpava a fachada de um prédio em Curitiba Segundo o Ministério Público do Paraná a vítima estava no sexto andar do edifício O homem que foi preso mora na cobertura O trabalhador só não despencou por causa de um dispositivo de segurança O ex-jogador Robinho só poderá receber visitas de familiares a partir da semana que vem O ex-atleta precisa cumprir o período de inclusão pelo qual passa no complexo prisional de Tremembé no interior de São Paulo Por enquanto ele está isolado para adaptação e avaliações necessárias da equipe penitenciária Robinho foi preso depois de o Superior Tribunal de Justiça decidir que o brasileiro deveria cumprir no país a pena de nove anos determinada na Itália por estupro coletivo O crime aconteceu em 2013 contra uma mulher albanesa numa boate de Milão Na época o brasileiro defendia o Milão A tripulação do porta-container que bateu contra uma ponte em Baltimore no estado americano de Maryland avisou as autoridades portuárias que havia perdido o controle da embarcação A informação foi divulgada pelo governador Wes Moore Com o impacto a estrutura desabou e carros passavam pela ponte e caíram no rio Até o momento duas pessoas foram retiradas da água uma em estado grave As buscas prosseguem no local No horário de Brasília uma hora e dois minutos Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora Rádio CBN Floripa ZYE252 FM 90,3 MHz Florianópolis Santa Catarina CBN Debate Diário Oferecimento Clique Super Mostrando onde estão as verdadeiras ofertas E queres Gente Boa Gente Nossa A número 1 em Móveis Roberto Alves Uma hora e quatro minutos Estamos chegando para o debate diário desta terça-feira Hoje é dia 26 de março do ano de 2020 E hoje Vamos falar ao vivo diretamente de Madrid Quando conversaremos sobre o jogo Brasil e Espanha com o comentarista Chico Lins Dentro de instantes É o grande acontecimento de futebol desta terça-feira E vamos falar também das finais do campeonato catarinense de futebol Hoje tem estádio CBN Vamos falar do Supercross também e muito Semana de muita movimentação Semana que termina com o primeiro jogo final do campeonato estadual deste ano de 2024 Tudo isso Muito mais as notícias do Havaí e do Figueirense o nosso enquete Debate da Galera Debate da Galera Participe Whatsapp 991813800 Olha só Para quem você vai torcer nesta final de campeonato catarinense de futebol Brusque Criciúma ou tanto faz Porque o torcedor da capital não está nem com o Havaí nem com o Figueirense tanto faz É a terceira opção que nós estamos oferecendo que é a mais votada até agora aqui pelo menos com 47% A segunda Brusque com 36% e a terceira o Criciúma com 17% Depois a gente vai evoluir você vai dar a sua opinião vai gravar o seu comentário se for o desejo e a gente vai veicular daqui a pouco mais Nossa enquete começa no Em Cima do Lance e vai até as duas horas com o debate diário Voltamos depois do intervalo comercial Chega de ficar escolhendo o dia para fazer suas compras Conheça o lugar onde o preço baixo é todo dia No aplicativo Clique Super você encontra sempre as melhores ofertas para suas compras de supermercado farmácias bebidas e muito mais Imagine fazer o rancho do mês pagando até 40% mais barato ou encontrar o seu medicamento pela metade do preço Junte-se aos mais de 100 mil usuários Clique Super que estão economizando diariamente com a gente Clique Super onde você sempre sai ganhando Liquida Verão Querish produtos com 10, 20, 30 e até 50% de desconto ar-condicionado 9 mil BTUs quente e frio 2.390 ou 239 mensais refrigerador Electrolux duas portas 1.990 ou 199 mensais Smart TV 50 polegadas É preço de banana 1.890 ou 189 mensais liquidificador só 79 à vista promoção de verdade é aqui em Palhoça seu IPTU faz toda a diferença faz mais salas de aula mais projetos de saúde mais melhorias em toda a cidade e você faz bem em pagar seu IPTU em cota única até 30 de março você tem 25% de desconto e 15% pagando até 30 de abril aproveite os descontos e acerte hoje mesmo seu IPTU sua economia faz Palhoça melhor Prefeitura de Palhoça trabalho que constrói o futuro no Angelone todo dia é dia de economizar quem faz conta faz feira no Angelone porque lá todo dia é dia quem economiza pra valer passa no açougue do Angelone e não escolhe o dia a senha ou paleta bovina best beef resfriada quilo cada 25,90 frango a passarinho nato e quefe congelado pacote 1,8,90 tangerina importada ou polcão quilo cada 7,99 vem conferir só no Angelone todo dia é dia de feira e açougue Fides Investimentos é um escritório credenciado da XP Investimentos nascemos em Florianópolis associando confiança solidez experiência e relacionamento oferecemos aos nossos clientes uma experiência exclusiva de assessoria de investimentos construindo uma relação de confiança e uma cuidadosa curadoria de produtos e serviços adaptados de acordo com os anseios de cada cliente venha para Fides Atenção faltam 3 dias para o Campeonato Brasileiro de Supercross em Biguaçu os principais nomes nacionais e internacionais participarão das disputas além de shows de motocross freestyle muita música e food trucks dias 29 e 30 e 31 de março garanta seu ingresso em pensanoevento.com.br Campeonato Brasileiro de Supercross patrocínio Motul fluidos e lubrificantes desenvolvido nas pistas para as ruas apoio e amarra ela geração promoção NSC debate diário Roberto Alves debate diário é um oferecimento de clique super mostrando onde estão as verdadeiras ofertas e que eles gente boa gente nossa a número 1 1 hora 9 minutos terça-feira semana está só começando hoje tem Brasil e Espanha às 5 e meia da tarde na NSC TV e à noite 8 horas da noite na Cantina Zabote vamos estar juntos com o nosso Estado CBN o primeiro do ano quinta-feira temos um debate diário em Biguaçu a grande promoção do Supercross um dia todo cheio de eventos especial vamos explicar isso hoje à noite no Estado CBN e nossos convidados o Figueirense o Havaí para falar um pouco do Campeonato Estadual do que deu do que não deu certo enfim vamos os nossos convidados e os nossos parceiros de sempre já cumprimentando a Cantina Zabote que sediará hoje que vai nos receber receber os nossos convidados Rodrigo Salles Boa tarde novo exercício de fonoaudiologia é não é que o manezinho como o S então de repente eu já vi repórter aqui fazendo ia falar aí fez a mesma coisa que tu mas só deu espaço e depois fez o talvez não evoluiu nenhuma notícia sobre o Havaí tal reunião de ontem eu vi o teu comentário hoje de manhã prevalece até esse momento salvo o melhor juízo uma a informação do do como é o discurso não o pronunciamento do Freela sim sobre o trabalho o projeto que ele diz que é muito bom né é ontem até perguntei que não o Freela garantiu o Barroca mas quem é que vai garantir o Freela né porque sim o trabalho foi em conjunto o Havaí não entregou o que se imaginava que poderia entregar que era pelo menos estar disputando o título do catarinense daí eu fui aos bastidores perguntar para as pessoas tá é isso mesmo e eu vi é isso mesmo segue o trabalho segue o Barroca segue o Freela e partiu o Série B do Campeonato Brasileiro e hoje a gente trouxe até no em cima do lance né o Dudu trouxe uma lista aí dos dos contratos e tal tem um contrato se encerrando que eu acho que o caminho pode ser de não renovação que é o Douglas zagueiro ele foi renovado no final do ano passado até o final do estadual não fez um bom estadual fora as questões físicas clínicas acho que aí é o principal sempre frequentes né e outro contrato que tá se encerrando é o do Tales Olex que acabou ganhando força no final do estadual na reta final do estadual porque os outros dois laterais se machucaram hoje o Kevin faz cirurgia hoje o Kevin vai passar por uma cirurgia então o Tales de repente ele tem o contrato renovado porque é o único lateral que o Havaí tem por mais que o Havaí esteja indo ao mercado buscar um outro lateral então é isso pra gente começar assim o Havaí da distante ainda série B é isso Barroca fica Freelan fica e os contratos agora acho que passam pelo crivo aí de permanências contratações que vão vir certamente né vocês acham que vai mudar muito o Havaí eu acho que o meio pra trás tem que mudar bastante né mudar bastante mas não era a hora de trocar o técnico era 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 porque o que assim você dá um tempo pro cara pra mostrar alguma coisa fazer olha o Barroca mostrou esse estilo aqui do time dele vai ser assim vai jogar assado vai ter dois zagueiros três zagueiros um volante dois volantes enfim o Barroca joga desta forma não tem que forma que o Havaí joga alguém sabe falar assim qual que é a formação e quantos jogos fora os esse primeiro 15 jogos 15 jogos e quantos quantos treinamentos então realmente ninguém sabe vou até defender por um lado amenizar a situação do Barroca porque teve muita gente contundida contusão a todo momento isso atrapalhou um pouco mas eu não tenho o Havaí eu não sei como que o Havaí joga ele mesmo disse uma época que eu achei uma loucura que todo mundo tem aquela velha história não vamos começar a arrumar casinha pela cozinha vamos arrumar defesa primeiro e tal já é uma coisa antiga do futebol e ele falou que não que não tinha cada jogo é uma história e cada jogador teria oportunidade depois acabou optando pelo Douglas mantendo como como zagueiro titular e o Jonathan Costa mas ao contrário do que ele falou que ia continuar revezando alguns jogadores sumiram o Roberto mesmo apareceu tem 4 zagueiros ali né 5 agora com o Pagno Sá tem o Douglas e o Jonathan tem o Roberto e o Alan Costa e tem o Pagno Sá são 5 e não formou a dupla não formou a zaga né Roberto não é a dupla não formou a zaga então eu não continuaria por isso porque assim o ataque lá funciona porque tem 2, 3 jogadores bons o Poveda como a gente sabe começou a fazer gol mas os 2 jogadores do ataque começaram a jogar bem os 2 extremos os caras começaram a aparecer bem no campeonato então tinha um ataque bom o Havaí eu na minha opinião tenho um bom ataque mas ali do volante zagueiro lateral goleiro dá um jeito ou como diz o outro lá pega um raminho bento aí do domingo passado e acende lá no vestiário porque vai ser duro ziquezília tá mudaria o técnico ou essa poderia mudar Roberto poderia mudar justamente por essa questão não adianta mudar com 3, 4 jogos do campeonato como eu falei ontem começa pressionado porque o que foi oferecido a gente tem que levar em consideração os problemas de contusão a gente teve jogadores que são chave no Havaí que acabaram não chegando nessa reta final o Judson o Pedro Castro os problemas na lateral direita e tendo que colocar o Tales Olex jogadores jogadores que havia confiança e que não corresponderam nesse início de temporada goleiro Igor Bon o João Paulo então os jogadores que também tudo isso mas ainda assim a gente começa o campeonato brasileiro da série B com dúvidas no time a gente não sabe o que foi ao longo do campeonato catarinense do que foi falado pelo Barroca dos ajustes chegar no final não, vocês vão ver um time os ajustes vão chegar vão ver um time esse time não chegou esse time a gente não viu e entrar nessa fase do campeonato levando todas as contusões mas a gente não viu esse time é verdade uma hora 16 minutos conexão Floripa Madrid onde está o nosso Francisco Lins olha como ele está bem né bem que eu sábio não está tão frio assim não me parece cortou o cabelo meteu um angola olímpica lá que é para valorizar olha só boa tarde Chico tudo bem boa tarde Bob boa tarde Lessa boa tarde Salles Faraquinho um abraço para vocês pô tá frio demais aqui a gente chegou em casa agora aqui tá muito frio daqui a pouquinho estamos saindo para o Bernabéu para ver o jogo jogo da seleção brasileira com a seleção espanhola aliás uma repercussão danada aqui ontem sobre a entrevista do do Vinícius Júnior né sim aí como repercutiu no Brasil repercutiu muito até o marca hoje coloca na capa os quatro negros né que vão estar no jogo é Rodrigo Vinícius o Lamine Yamal o Lamine Yamal do Barça e o Nico Williams que é do Atlético de Bilbao então a gente deve ter alguma manifestação hoje mais forte contra o racismo aqui ô Chico é verdade que que imprensa espanhola tá chamando o Vini de ator pela entrevista de ontem olha aqui aqui Farako existe uma a imprensa aqui é muito pior do que Rio e São Paulo em termos de rivalidade a imprensa de de Barcelona o jornal esporte o jornal o mundo deportivo eles 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 se é do Madrid eles atacam a mesma coisa o marca e o AIS quando falam de jogadores do Barcelona foi assim a vida inteira contra o Messi então é é muito ridículo eu acho isso essa essa eu acho que eles dão um mau exemplo de como fazer jornalismo e houve muita repercussão mas mais mais dos dos comentaristas de portal eu vi aqui no no marca e vi no site do marca os comentários chega a ser nojento chega a ser nojento eu eu claro que racismo existe em todas as partes mas quando os caras confundem rivalidade de clube com um caso tão grave que é que é o racismo um crime aí realmente as coisas ficam meio meio esquisitas é lamentável os comentários que eu vi aqui nos portais tanto do marca como do AIS agora eu li ontem eu ouvi alguma coisa em algum lugar de que o o Vini está valorizando muito essa história de racismo está dando uma dimensão muito maior do que ela é mas ela existe mesmo aí é forte né o Bob o racismo a luta contra o racismo tem que ser um tom alto a gente não pode permitir que em 2024 século 21 a gente ainda esteja julgando pessoas pela cor da pele então isso aí eu acho que o Vinícius tem todo não só todo o direito como o dever ele que é um um negro bem sucedido que é um cara que tem quando ele ele fala a sua voz tem eco então ele está comprando essa briga e eu acho perfeito acho que ele precisa estar na frente dessa luta contra o racismo eu não coloco nenhum se o Vinícius protesta um pouco mais ou um pouco menos a gente pode até discutir mas a luta contra o racismo o Vinícius está absolutamente correto e acho que é emblemático ver o Vinícius Júnior o capitão da seleção brasileira no jogo de hoje contra a Espanha né Chico é emblemático espero que não seja apenas hoje que ele possa crescer já está crescendo né gente vamos combinar que o Vinícius hoje está bem entre os três melhores jogadores do mundo nesse momento ele está crescendo como profissional já está crescendo como pessoa ele claro que precisa se concentrar ele falou isso na entrevista de ontem se concentrar nos jogos em alguns campos ele é provocado é verdade em alguns estádios existem coros racistas infelizmente aqui na Espanha aí no Brasil também acontece a gente já viu casos recentes e eu acho que o Vinícius pode ser o porta-bandeira de uma nova seleção brasileira que está começando hoje com o Dorival Júnior eu acho essa seleção promissora não pela vitória contra a Inglaterra mas tem uma geração aí que pode ser bem trabalhada e o Vinícius e vocês sabem a minha opinião sobre o Neymar eu acho que o Vinícius tem que ser um líder diferente do Neymar é um líder que predica pelo exemplo então tomara que ele assuma essa responsabilidade tem bola para isso está criando casca e corpo também para ser um líder fora do campo isso aí é muito legal eu acho que a gente o futebol brasileiro ganha bastante com isso o Chico mas ele pronunciou uma frase ontem que eu achei preocupante ele falou que está com cada vez menos vontade de jogar futebol é porque tem horas que cansa porque ele ele vai nos estádios e aqui a liga eu acho que a liga a liga de futebol profissional da Espanha e a Federação Espanhola fazem pouco eu acho que não tomam as devidas medidas outro dia mais uma vez no campo do Atlético no campo do Atlético de Madrid houve músicas falando do Vinícius Júnior eu acho que enquanto não punirem o campo do Valencia a gente já sabe o que aconteceu ano passado e em outros campos também então enquanto não forem tomadas medidas fortes pela liga principalmente pela liga profissional da Espanha e isso o Vinícius tem reclamado bastante as coisas vão continuar acontecendo e eu acho que o Salles a frase dele foi realmente de esgotamento tem horas que cansa ele quer ser um porta-voz ele quer ser um líder de uma causa antirracista mas tem horas que cansa ele precisa ter mais adeptos mais gente vindo com ele para a gente não ver mais racismo nos campos da Espanha o Chico a imprensa como um todo mas especialmente o Marca o Marca que eu acho que é o mais forte o Marca o Marca é o mais forte o que ele está falando da seleção brasileira a nova seleção do Dorival com essa garotada qual é a repercussão da vitória contra a Inglaterra a repercussão o futebol brasileiro é acompanhado muito de perto aqui e agora aqui pelo Jornal de Madrid muito mais porque o ataque da seleção brasileira é praticamente todo o ataque do Real Madrid então a gente estava falando daquela questão do bairrismo então o Marca estava botando o Henrik o Rodrigo e o Vinícius já são conhecidos do jornalismo espanhol principalmente o jornalismo aqui de Madrid mas o Henrik que fez o gol cara tanto o As como o Marca colocaram lá em cima e é uma expectativa muito grande ver hoje o Henrik pela primeira vez jogando talvez até como titular não sei se vai jogar titular não, vai ser o Rafinha é o mesmo time é o mesmo time mas o Henrik certamente vai entrar no segundo tempo e vai ser uma divisão de opiniões porque como joga no Santiago Bernabéu olha eu acho que muita gente vai torcer pela seleção brasileira porque o ataque o ataque do Rodrigo eu poderia aproveitar isso botar o ataque do Real Madrid para trazer a torcida para o Brasil pois é pois é podia fazer isso mas tem uma coisa que aqui é absolutamente verdadeira os caras são apaixonados pelo futebol brasileiro pelo jogador brasileiro é claro que existe a questão do Vinícius Júnior e Rodrigo jogarem aqui mas os elogios aqui por exemplo ao Paquetá os elogios eles só não elogiam o jogador do Barcelona e ainda mais que hoje o Rafinha vai jogar teoricamente no lugar do jogador do Real Madrid que é o Hendrik então o Rafinha eles olham um pouquinho de despeito mas o mas aí não tem essa história da bandeira espanhola não né o pessoal lá de Barcelona os catalãs lá isso é outro país né mas em Madrid sim em Madrid aqui 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 Bob aqui a gente sai na rua imagina se o Rafinha o Rafinha do Brasil faz gol os caras já vão dizer que é gol do Barcelona ah vão dizer e vão ficar chateadíssimos agora sim o que se espera aqui pelo menos a expectativa que eu tenho lido aí é um grande jogo são duas gerações com jovens valores o que estão falando apesar de tem um detalhe o Cubarcy que é um zagueiro que foi convocado pela primeira vez é do Barcelona mas mesmo sendo do Barcelona os caras estão aqui do Madrid estão tratando como se fosse um fenômeno eu acho que é cedo ainda para dizer que é um fenômeno o Lamine o Lamine Amal também é cedo os dois tem 16 anos já são titulares do Barcelona mas eles estão sendo vistos como o futuro da Espanha aliás a Espanha tem até mais uma reformulação e tem jovens jogadores aí que podem realmente formar um grande um grande time lá para para 2026 na Copa na Copa do Mundo vai ser um jogaço né eu acho que vai ser um jogaço e o Brasil para mim é favorito nada que nada vai ser jogaço nada jogaço bom foi o de sábado às nove e meia da noite é isso que eu quero saber como é que foi pô rapaz perdemos de 4 a 2 para a seleção espanhola de veterano pô mas eu não posso nem andar hoje cara eu estou 3 dias eu estou 3 dias porque eu me preparei um pouquinho mas só que agora com essa coisa de quarteto jogam quartetos o meu quarteto jogava com quarteto de 40 anos da seleção espanhola aí eu tive que correr atrás dos caras mas não até que foi legalzinho não tomamos um banho a seleção espanhola joga pelo menos uma ou duas vezes por mês eles estão em atividade tem gente da minha idade poucos eu era o mais velho de todos mas deu para brincar deu para rever os amigos era disso que se tratava e agora eu vou ficar uns dois meses dois meses e meio com dor mas tudo bem valeu a pena esse era o espírito realmente da confraternização né reencontro dos amigos que jogaram juntos etc e tal depois do jogo vai lá no viciário dar um abraço no Dorivaldi que nós estamos torcendo por ele certamente vão me deixar vou dizer assim eu sou amigo do Bob CBN Floripa por favor você me deixa entrar ô Chico previsão de 4 graus tá bicho eu saí agora eu saí para comprar um negócio aqui para minha cabeça porque senão vai ser complicado eu não sei porque eu não conheço o Santiago Bernabéu novo conheço o antigo parece que vai estar fechado espero e eu tenho que tomar cuidado porque eu acho que eu estou lá no último andar se fechar pode bater na minha cabeça o nosso estádio aí o nosso estádio vai te oferecer totalas condições aí pode ficar tranquilo vou fazer vou fazer um esforço vou fazer um esforço entrar no Santiago Bernabéu o Farak que esteve aqui dois meses atrás foi no Bernabéu e eu vou fazer esse já 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 é um novo vou fazer um esforço porque apesar de ser Barcelona eu sei que a história desse clube é uma história maravilhosa e eu mesmo sendo Barcelona eu considero Real Madrid o maior clube do mundo nesse estádio o antigo passou de Stefano Puska Gento é pensa que tu está no estádio da final da Copa de 82 Alemanha Didi 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 Evaristo aí mais recente Ronaldo Roberto Canário e Romero do América do Rio também passaram aí então a gente que gosta de futebol mesmo com a rivalidade eu não tenho como não ficar emocionado estar num palco onde desfilaram tantos jogadores e tantos títulos metade metade foi o franco que ganhou pro Real Madrid mas a outra metade desmereceu Chico vai direitinho vai mais cedo não te perde vamos fazer um ranguinho agora macarrãozinho amassa pra depois ir já alimentado pro Bernabéu que horas são aí exatamente agora aqui são que horas são aqui cinco e meia eu tô sem relógio perguntei perguntei pra minha assistente de palco Chico até logo vai 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 o jogo beijo pra vocês sexta-feira eu tô chegando aí vocês vão ter que me aturar boa se Deus quiser boa viagem tchau tchau bom jogo Chico Lins direto de Madrid falando sobre Brasil e Espanha o que nós estamos esperando desse jogo de hoje em Brasil e Espanha o Brasil perder já sabe quem é o pé frio também boa hoje que a gente quer ver é uma reprodução daquilo que a gente viu no sábado mas a Inglaterra hoje tá mais forte do que a Espanha a Espanha tá fazendo uma transição tá fazendo nova geração como disse o Chico ali tem os jovens do Barcelona entrando agora na seleção no grupo da seleção eu vi um amistoso da Espanha na semana passada da Espanha mas eles preservaram alguns jogadores pra jogar contra o Brasil rapaz o Rodri não jogou vai jogar hoje olhei mas não tinha um um cara fó um cara fera não tinha um cara fera esse é o cara o Rodri que foi o cara do City na última Champions é mas eu acho que o Brasil saindo bem dessa aí eu acho que até um empate pra início de trabalho do Dorivote que é bom quando o Brasil marcou os amistosos nós estávamos falando aqui sobre o programa sobre a invocação eu falei bom pelo menos a gente não vai ficar esse negócio de El Salvador Maldivas não sei quem pelo menos que é o que a gente está encontrando é El Salvador e joga contra Costa Rica uma loucura isso como é que você tem uma seleção que é respeitada no mundo inteiro todo mundo fala como é que pode todo mundo fala Guardiola que o futebol Brasil é muito bonito os jogadores brasileiros são admirados e não sei o que daí nós vamos jogar em El Salvador tem que jogar como o nível nós não somos de um nível alto onde que a gente aprende mais o que adianta você jogar com um time desse aí e ganhar de 4 a 0 o que adianta você ganhar de 4 a 0 não adianta nada é bom você ir lá jogar ninguém esperava a vitória na estreia já venceu já deu um entusiasmo maior vai pegar um outro time difícil já na largada pegando o time onde você pode testar de verdade a Espanha perdeu para a Colômbia para a Colômbia isso viajou contra a Colômbia exatamente imagina ser do Brasil começa assim uma transição dessa aí já sai no primeiro jogo com uma derrota já querem trocar de técnico mas se você perder para a Alemanha para esses aí não é a coisa do outro mundo o Rodri ficou no banco o Navas ficou no banco o Carvajal ficou no banco no jogo contra a Colômbia esses caras vão ser titular hoje porque como ficou no banco vai ser titular hoje então mas eu me decepcionei assim por exemplo o Brasil apareceu o Hendrik lá esse já o Rodrigo já sim mas já apareceu o Hendrik já tem um jogador já apareceu um zagueiro que a gente não via jogando então é isso que eu estou te falando zagueiro de boa qualidade a Espanha os jogadores que apareceram jovens normais a Espanha tem esse guri novo aí do Barcelona Palco Baci é Palco Baci Palco Baci 1h31 intervalo comercial voltamos lá Repórter CBN Oferecimento Querish Gente Boa Gente Nossa A Número 1 em Móveis Terça-feira 26 de março de 2024 a projeção de crescimento do PIB brasileiro para este ano subiu pela sexta vez consecutiva o indicador passou de 1,80 para 1,85% já a estimativa de avanço da economia do país para 2025 permanece em 2% há 15 semanas os dados estão no boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central a confiança da indústria brasileira medida pela fundação Getúlio Vargas registrou queda de 0,9 ponto e fechou março em 96,5 o indicador recuou em 11 dos 19 segmentos pesquisados o resultado mostra um momento de acomodação da situação atual após um período de melhora da demanda e de normalização dos estoques apesar do desempenho ruim, existe uma perspectiva positiva relacionada a contratações o setor mantém a cautela no que diz respeito à produção uma menina de 4 anos resgatada depois de ficar 16 horas nos escombros da casa da família em Petrópolis recebeu alta a residência desabou no sábado na ocasião um temporal atingiu a cidade da região serrana do Rio de Janeiro o pai a mãe o irmão e a avó da garota morreram em todo o estado foram registradas 9 mortes em decorrência das chuvas desde a quinta-feira e a seleção brasileira masculina de futebol enfrenta a Espanha hoje no estádio Santiago Bernabeu em Madrid o amistoso está marcado para 5 e meia da tarde na partida haverá ações de combate ao racismo com o atacante Vinícius Júnior como figura central na entrevista coletiva de ontem ele chorou e disse que está mais triste e com menos vontade de jogar por causa dos sucessivos ataques que tem recebido terá o segundo jogo do time sob o comando do técnico Dorival Júnior na estreia do treinador no sábado o Brasil bateu a Inglaterra por 1 a 0 a seleção vinha de 3 derrotas consecutivas no horário de Brasília 1 hora 33 minutos repórter CBN as principais notícias do dia a cada meia hora ficou sabendo que tem praia nova em Florianópolis o alargamento de Jurerê é a maior e mais rápida obra de alargamento da capital em menos de 60 dias foram entregues mais de 30 metros de faixa de areia numa extensão de mais de 3 quilômetros é a terceira obra de engordamento na cidade em pouco mais de 4 anos vem conhecer Jurerê Prefeitura de Florianópolis conforme lei 10.199 a prefeitura informa que a produção do esporte não teve custo e sua veiculação custou 251 reais em média na emissora o que muitos supermercados querem esconder de você o aplicativo Clique Super com ele você encontra os lugares mais baratos para suas compras de supermercados farmácias e muito mais clique no botão confira e compre e faça suas compras com a certeza de estar pagando o melhor preço e sem taxas adicionais para o app tá esperando o que? baixe agora mesmo e surpreenda-se com a diferença nos preços Clique Super economia garantida desde o primeiro dia de uso economize com as ofertas do mês da construção Cassol argamassa bem fixa vinte quilos vinte e um reais e cinquenta betoneira menegote três mil novecentos e noventa e nove caixa de gordura tigre duzentos e dezenove e noventa impermeabilizante tec plus top quartisolite dezoito quilos cinquenta e quatro e noventa tudo em dez vezes sem juros nos cartões de crédito passa na Cassol tudo para construir reformar e decorar notícias em um minuto o salário mínimo regional de Santa Catarina vai ser reajustado a Assembleia Legislativa aprovou aumento de seis por cento para as quatro faixas do piso estadual os novos valores variam de mil seiscentos e doze reais a mil oitocentos e quarenta e quatro reais a correção tem validade retroativa a primeiro de janeiro deste ano a atualização foi definida por representantes de empresários e de trabalhadores a medida beneficia mais de trinta categorias profissionais que não são contempladas em acordos coletivos ou convenções abrange setores como agricultura pecuária pesca e comércio também inclui empregados domésticos de estabelecimentos de ensino e de serviços de saúde além de trabalhadores das indústrias farmacêutica e metalúrgica entre outros Assembleia Legislativa presente na sua vida no Angelone todo dia é dia de economizar quem faz conta faz feira no Angelone porque lá todo dia é dia quem economiza pra valer passa no açougue do Angelone e não escolhe o dia a senha ou paleta bovina pés de bife resfriada quilo cada vinte e cinco e noventa frango a passarinho nato e kef congelado pacote um quilo oito e noventa tangerina importada ou pocão quilo cada sete e noventa e nove vem conferir só no Angelone todo dia é dia de feira e açougue curtir um cinema ao ar livre gratuito é diversão garantida então vem aproveitar com a gente o Cine Parque São José traga sua cadeira de praia convide a família e os amigos e aproveite a exibição de dois filmes nacionais Detetives do Prédio Azul 2 O Mistério Italiano e Vai Que Cola 2 O Começo tem food trucks brindes exclusivos e pipoque e algodão doce gratuito pra todo mundo aproveitar ainda mais é no sábado dia 30 de março a partir das 5 horas da tarde na Beira Mar de São José vamos celebrar juntos Cine Parque São José oferecimento STZ livre pra ser o seu jeito quanto engenharia soluções para empresas e cidades inteligentes RDO Empreendimentos o seu imóvel no continente e controle imóveis construindo conexões com loja física no CobraSol DEBATE DIÁRIO ROBERTO ALVES CLICK SUPER o seu parceiro na busca pelo melhor preço aqui você compara as ofertas entre mercados e atacados da sua cidade e compra pelo melhor preço agora só paga mais quem quer clique super onde o preço baixo é todo dia pensou móveis pensou queres é a maior variedade com até 100 dias para começar a pagar queres a número 1 DEBATE DA GALERA DEBATE DA GALERA Participe whatsapp 991813800 para quem você vai torcer na final do campeonato catarinense brusque brusque e a primeira opção cresceu uma segunda tanto faz a terceira tá ali hein brusque tem faz tem 43 e brusque tem 39 tanto faz 43 baixou então de 47 brusque 39 e o cresceu apenas 17 isso cresceu uma 17 17% muito bem homem 39 vamos lá fala galera boa tarde é vinício da carvoeira a respeito da enquete eu vou torcer pro brusque não entendo muito de futebol mas acompanha essa fase classificatória e ele vem jogando melhor do que os outros times o o o Cristiúma particularmente não vi nada de especial teve dificuldade pra pra ganhar do Ercílio e mais dificuldade ainda pra ganhar do Barra né então na minha opinião o brusque é merecedor muito bem opinião dos nossos ouvintes aqui pelo whatsapp 91813800 boa tarde aqui é o Meira taxista com certeza vou torcer para o brusque ser campeão porque sou torcedor do figuerenci boa tarde depois daquela placa do Criciúma quando subiu pra Série A o torcedor da capital está com o brusque sempre Mário de São Pedro de Alcântara vamos lá mais ouvinte aí mais gravação mais comentarista fala galera boa tarde a todos não posso dizer que vou torcer para o brusque pois eliminou o Havaí mas não quero que o Criciúma seja campeão pra baixar a bolinha desse pessoal do sul do estado que diz que é capital do futebol e já começaram dizendo que estava ganhando campeonato do ano então nesse sentido eu prefiro que o brusque seja campeão está me compreendendo Bob? abraço Peterson Mordorácio tá te compreendendo? sim tá estou compreendendo sim bom comentar o pessoal aqui vai desembarcar no brusque eu ainda botei a enquete achando que o torcedor do Havaí tinha criado algum ranço e tal do brusque porque tem uma rivalidade recente aí das eliminatórias Havaí e brusque e tal e o brusque levou a melhor de novo eu vou te fazer uma confissão eu acho que o brusque perdeu uma grande oportunidade de trazer esse jogo para Florianópolis é verdade concordo contigo eu acho que sim no Orlando Scarpelli por exemplo o torcedor ia todo torcer pelo brusque porque tem essa rivalidade com o Cláudio é mais palco do que o Cílio Luzinho sim muito melhor do que o próprio fora que tem uma rivalidade lá também do Marcílio com o brusque que também nessa eliminatória agora o brusque eliminou o Marcílio a torcida do Marcílio não gostou não da ideia traria para cá para o estado do Orlando Scarpelli tudo vinha mais de público mais condição estava um preço barato 20 mil é exatamente mas aí o Cristiúma vai botar 200 lá bota 20 e até porque a torcida do do brusque não está ainda em lugar nenhum não foi nem em Joinville foram mil lá em Joinville 400 eram do Havaí 600 do brusque boa tarde boa tarde a todos olá faraco eu vou de brusque e essa coisa do barroca garantir a série B esse filme eu já conheço com o barroca o Havaí não sobe o barroca não termina a série B no Havaí o freelance freelance e o barroca estão enrolando o Júlio quem faz o comentário é o James de Floripa boa tarde gostaria de saber que tanto projeto é esse que Havaí Figueirense tem todo ano falam em projeto e os times não saem do mesmo lugar tem mais projetos que estão parecendo uma firma de arquitetura obrigado Júlio da Tapela boa tarde Salles Bob Lessa e Rodrigo eu ouço vocês todos os dias concordo mais com o Salles e o Chico mas não estou entendendo dizer que o Havaí não tem padrão de jogo ou como que o Havaí joga o Havaí joga um futebol de buscar o gol prioriza o que é mais importante no futebol que é o gol o problema é que não tem proteção na zaga Alexandre da Costeira é o padrão do Havaí atual é atacar mas não não sabe se defender e os gols tomados com os gols marcados mostram isso não corrigiu e não corrigiu porque toma gols desde o começo toma gols desde o começo o Barroca tem falado isso que o meu time busca o protagonismo só que assim tem que ter um equilíbrio tomando a quantidade de gols que o Havaí toma não vai chegar a lugar nenhum o Paulo de São José amigos essa é a hora de trocar o técnico para não repetir o ano passado o Barroca é muito temoso diz o Paulo de São José boa tarde Marisson porque o Figueira está perdendo jogadores do estadual para outras equipes fica contratando desconhecidos e fica perdendo jogadores vamos falar do Figueirense essa é a observação do Marisson Figueirense está trazendo gente nova aí ou Rodrigo? não está trazendo mas eu fiz uma entrevista com o Marquinhos Pedroso agora em cima do lance e eu assim o Pedroso é uma possibilidade porque já houve uma conversa do Nacife com o Marco Aurélio Cunha que eu acho que é mais de um interesse do jogador do empresário do que tem o sentido do Figueirense mas eu achei espetacular a forma como ele se colocou o Pedroso abriu o coração sim Figueirense agora no sentido de estar de volta de querer ajudar o Figueirense claro é óbvio tem um contrato tem um valor de contrato tudo isso aí é outra história mas é difícil a gente ver um jogador se posicionar como o Pedroso se posicionou agora na forma o carinho que ele mostrou pelo Figueirense pela torcida do Figueirense e a vontade de voltar eu traria foi feliz eu traria o cara foi feliz é que uma composição foi clássico uma composição possível para o Figueirense que também não é para ganhar mais orbitância mas estando dentro do possível eu traria mas fora do hoje nós vamos ter mais informação do Figueirense no estádio CBN hoje às 8 horas da noite lá na Cantina Zabote o técnico João Busto deve estar presente hoje vamos começar um pouco sobre o que ele pensa da situação o Figueirense o Figueirense foi o maior crime do ano foi o que aconteceu no Orlando Carpello aquela virada do 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 Barra o Barra perdeu o primeiro jogo de 2 a 0 foi buscar o Figueirense é o Figueirense fez um gol 50 minutos e tomou um logo em seguida e aí a vantagem continuou com o Barra que acabou eliminando o Figueirense no pênalti teve todas as chances de chegar a uma condição e não aconteceu mas a direção disse que o projeto continua era um projeto para um ano essa história de projeto 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 e o Figueirense agora se não tiver se não contratar acho que é complicado o Figueirense precisa de quê? os outros projetos mesmo esse é porque os anteriores por isso que o torcedor está falando o que foi feito os caras vieram com outra coisa outra ideia tanto é que não foi para lugar nenhum então de retomada o projeto do Figueirense nada mais é do que retomada ir para um outro patamar trazer o clube de volta para o verdadeiro futebol o torcedor pode acreditar no Figueirense agora Lessa? depende das contratações né Roberto aí a gente tem que ver por exemplo Marquinhos Pedroso eu já falei aqui que eu acho que o Figueirense tem que contratar jogadores que sejam mais cascudos que a gente viu nos últimos anos do Figueirense no momento em que o Figueirense precisou decidir o Figueirense teve dificuldades o Figueirense teve dificuldades no momento desse dia ali no quadrangular e no ano passado na temporada passada teve dificuldade para definição de fugir do rebaixamento tanto que o Thiago Gonçalves foi o herói do Figueirense para livrar o time do rebaixamento da série D do Campeonato Brasileiro e dessa vez de novo jogando no Scarpelli contra o Barra tendo condição de dois gols de diferença de um gol de diferença conseguiu uma vitória para avançar e permitiu ainda depois de ter feito o gol quando você imaginava ali o Figueirense não vai permitir mais agora ainda deixou fazer um gol no final então precisa a gente tem falado do Brusque como esse Brusque tem jogadores cascudos estão acostumados ali para chegar na final do Campeonato Catarinense Figueirense precisa disso eu sei que é mais difícil porque no mercado de hoje também quando você contrata jogadores mais antigos a moeda de troca é mais complicada quando você contrata jogadores mais jovens que estão buscando espaço no mercado esses jogadores desconhecidos que podem vir a ser conhecidos esses jogadores se transformam em dinheiro para o clube e os jogadores mais antigos são jogadores que dificilmente depois você vai conseguir um contrato esses jogadores ali mais para final de carreira então você sabe que ali eles já estão na sua reta final de carreira jogadores mais jovens você traz campeonatos desconhecidos justamente para ver como foi o caso do às vezes dá certo foi o caso do Oberdã quando saiu lá do Cascavel e veio para o Figueirense agora outros outros jogadores que vieram desconhecidos chegaram aqui e não conseguiram vingar eu tenho participado de algumas rodinhas aí de discussão de futebol a o o o como é que chama a desconfiança a falta de confiança nos nos dois clubes da capital está muito grande torcedor não está acreditando nem no Figueirense nem no Alvaí falta de vitórios falta de vitórios exatamente mas o pessoal acha assim como é que o Brusque faz a pergunta que eles fazem logo como é que o Brusque faz um time com 500 600 mil de folhas de pagamento um time de qualidade um time de força um time bem arrumado um técnico bom e etc e tal e nós aqui gastamos mais de um milhão em folhas e tal e não conseguimos fazer a pergunta continua sempre sendo essa seria a competência dos dirigentes que vem para a montagem de grupo e conseguem fazer lá fora e aqui ninguém consegue qual é a razão Roberto para começar é o seguinte sequência de trabalho hoje estava pesquisando isso aí de manhã estava escrevendo um texto sobre o Brusque e o Criciúma do time de 19 ainda tem gente no time de 24 o time de 19 que foi campeão da série D o Jansson é o único remanescente mas ainda tem então por quê? porque esse time foi se transformando aos poucos a base daquele time de 19 foi a base para 20 e foi vice campeão estadual foi a base para 21 quando estava na série já na série B do campeonato brasileiro 22 quando foi campeão estadual 23 quando foi vice estadual e 24 que está na final do campeonato catarinense então isso foi se transformando aos poucos o que o Havaí fez do ano passado para esse? saiu um time inteiro chegou praticamente um time inteiro de novo dispensou vários jogadores ah, mas não não tinha como porque o time lutou para cair sim, mas não é porque é o ano passado só já vem de algum tempo o futebol sem referências e o mesmo cabe para o Criciúma esse time do Criciúma vem desde 2021 a série C do campeonato brasileiro com alguns remanescentes lá da série C o Rodrigo o Gustavo o Felipe Matheus esses jogadores que vem com o Criciúma e o Tenkat que está no que está no Criciúma desde 21 e também sofreu uma pressão grande a gente fala disso o futebol se faz com sequência de trabalho claro, eu estou falando ah, então tem que sempre permanecer o mesmo técnico os mesmos jogadores não, mas não é assim não se faz bom, terminou 23 joga tudo fora 24, muda tudo começa de novo terminou 24 joga tudo fora 25, começa tudo de novo você tem que ter uma sequência até para criar alguma coisa que no Figueirense você perdeu muito durante o tempo que é a identificação gente, se a gente perguntar para o torcedor do Figueirense sobre o time de 23 ele vai pensar pensar e não vai lembrar de ninguém se a gente perguntar para o torcedor do Figueirense sobre o time de 22 ele vai ficar pensando pensando, vai lembrar de um, outro mas esses caras não estão mais aí não tem raiz não criaram identificação não se faz futebol sem essa identidade sem essa reciprocidade jogador criar raiz e respeitar também torcida e a história do clube e caiu no campeonato estadual e não desmanchou tudo jogou tudo fora no meio do caminho aquela queda foi um acidente isso mas se é aqui em Florianópolis eles saem até eles arrancam até a trave do estádio aquela queda foi o início ruim que o Criciúma acabou entrando num turbilhão e se perdeu ali foi a gestão não, foi a virada foi a virada da gestão tinha acabado de sair o Dalfarra e entrado o Anselmo e aí o Anselmo por mais que tenha resgatado o Criciúma ele teve que engolir um rebaixamento a Série B do Catarinense mas ele acabou entregando bem o time para o Paraná fez tudo que tinha que ser feito o Anselmo lá na torcida do Criciúma ele é ídolo hoje o presidente Anselmo que não está mais ele é ídolo na torcida do Criciúma mesmo com esse rebaixamento o Browski também rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro nesse meio do caminho eu cito o rebaixamento porque assim em qualquer outro lugar Deus me livre o caso do Criciúma é pior realmente do rebaixamento no Campeonato Estadual mas o Browski também veio de um processo em que teve que encarar um rebaixamento e não desmanchou não foi o não foi o caso do agora acabou o mundo para o Browski não a gente o Browski entendeu o seu lado também por exemplo o Browski vai entrar agora a questão do orçamento o Browski vai entrar agora você coloca o Browski como um time que vai brigar para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro vai brigar para permanecer é isso e o Criciúma também vai brigar muito para permanecer na Série A se conseguir e o time atual está mostrando que vai ter muitos problemas na Série A do Campeonato Brasileiro mas esses dois estão fazendo melhor do que os outros aqui em Santa Catarina parece que estão entendendo agora de que sequência de trabalho permanência significa projeto o projeto é esse manter continuar acreditar que tipo de outro projeto pode ter os clubes de futebol aqui eu acho que é isso aí mesmo você tem que acreditar num projeto mas agora vai mas o projeto do Havaí que o Freeland disse que é um projeto que está vitorioso eu não sei eu acho que ele nem conhece o Havaí direito isso aí tem uma frase tem uma frase que é o mal é o que sai da boca do homem mas o o que nós entendemos de reformulação de coisa do Havaí é que o presidente essa direção do Havaí colocou da modernização alterou diversas situações mas a gestão da administrativa isso aí o Havaí vai bem não faz parte faz parte do administrativo então hoje o que é projeto no Havaí é a transformação total do clube e claro que passa não existe transformação sem o resultado do campo a gente tem não tem como a gente tem exemplos de projetos que estão aí na seriada do campeonato brasileiro olha o que é o Bragantino o RB Bragantino que é um projeto diferente não eu estou falando eu estou falando que projetos tem tem projetos que tem dinheiro e não dão certo isso olha a safra do Vasco o dinheiro está entrando o Havaí o Havaí tem dinheiro investiu tem um time investimento alto acho que é o maior até dentro do cenário catarinense tirando talvez o Cristiúma e não está na final olha o Botafogo olha o Corinthians que a gente não sabe não vai para a Copa do Brasil gente para o ano que vem o Inter não vai para a Copa do Brasil vai ter que depende aí da Libertadores que acho bem difícil o Inter não vai ficar fora da Copa do Brasil olha o projeto e agora como é que fica o Roberto o torcedor o torcedor do Inter agora como é que fica que loucura que bom trabalho que faz esse rapaz o Júlio Rondinelli no futebol ele fez um bom trabalho aqui bom trabalho no Água Santa foi vice-campeão paulista bom trabalho agora no Juventude não e teve um problemaço porque o São Paulo foi lá e pegou o técnico dele o Carpini pegaram o Roger Machado o pessoal já está protestando também lá no São Paulo o Roger é aquela tese o Roger é aquela tese o Roger sofreu pressão o tempo todo lá não sei como é que eles conseguiram manter o Roger e acabou levando o time a final do campeonato no tema internacional também vou te contar não mas maravilha se só deles não ter pegado o Celso Rotti o Mano Menezes já é um grande caminho o Inter é ruim? não estava 100% em casa é está matando o Inter é de máximo um time mais precioso o melhor da primeira fase disparado ainda com valências e mais não sei quem e agora está fora da final do estadual lá o bicho está pegando porque o Inter tem que estar na final do estadual óbvio né tem rolo né se a gente está fazendo essa cobrança em relação ao Havaí imagina lá o Inter clássico caju na final do Gaúcho já pensou? hoje decide a vaga do Grêmio Caxias eu acho que não dá o clássico de Caxias do Sul porque o Grêmio ganhou a primeira lá dentro de Caxias mas o Argel vai botar os soldadinhos dele para jogar não eu já não vai já não vai dar o maior clássico do mundo né a maior rivalidade do mundo já não vai estar em campo o Granal o Inter já está fora então já não tem mais a rivalidade aí corre o risco de dar o outro clássico o Cajura que é o segundo maior do mundo Caxias é o segundo Caxias e Juventus é um pouquinho o terceiro maior do mundo é Brasil de Pelotas e Pelotas isso o Brapel é o Brapel vem cá e como é que vai ser esse clássico aí esse clássico desculpa essa final do campeonato catarinense entre Brusque e Criciúma esqueci de perguntar para o Chico como é que estava lá no Marco a repercussão sobre o pessoal o Criciúma e Brusque o Brusque por exemplo ano passado perdeu o título para o Criciúma jogando a segunda dentro de casa perdeu os dois jogos perdeu 1 a 0 os dois jogos Criciúma ganhou os dois mas hoje o que mudou de lá para cá o Criciúma se fortaleceu Criciúma cresceu mais ainda Criciúma chega bem mais favorito do que ano passado mas não jogando nada para esse não jogando nada não é cada decisão o que tem acontecido com o Criciúma é o seguinte o Criciúma tem feito primeiro tempo em alto nível e segundo tempo outro jogo isso foram vários jogos do Criciúma sim na semifinal os dois jogos o jogo contra o Barra em Itajaí primeiro tempo só deu Criciúma e agora em Criciúma é igual aquele gol do Barra no final ninguém entendeu no final do primeiro tempo que era o jogo todo do Criciúma no campo de ataque e aí o segundo tempo das duas partidas o jogo mudou então tem uma instabilidade aí que pode ser física que pode ser de grupo a leitura tem que ser feita por eles lá eu acho que é mais até de grupo do que física essa instabilidade do Criciúma deixa eu passar Roberto eu já acho que é acomodação eu imaginei eu imaginei primeiro eu imaginei tem os dois saber qual que é mais se é acomodação ou se é os reforços os jogadores também que estão no banco que não estão correspondendo também com o primeiro tempo da equipe e se o Criciúma tiver esse comportamento contra o Brusque na final corre isso corre isso não ia falar que o Brasil não perde amistoso para o europeu desde 2013 corre bom esse time né é na copa é outra coisa né mas amistoso muito bem duas horas da tarde estamos fechando aqui o nosso debate diário dessa terça-feira anunciando mais esportes durante a tarde toda cinco e meia tem Brasil e Espanha oito horas da noite temos o nosso estádio CBN direto da Cantina Zabote e a gente volta amanhã uma da tarde com o debate diário meio dia com em cima do lance nossa SC faz como ninguém faz debate diário oferecimento clique super mostrando onde estão as verdadeiras ofertas e queres gente boa gente nossa a número um em móveis reporte